O mundo não acabou, isso a gente já sabe, a gente já sabia que não ia acabar, mas o medo imposto pela mídia é muito grande. Por que eles fizeram isso? Num post feito pela autora Manoela, ela citou as energias densas, negativas e de modificação que ocorreram no último eclipse que ocorreu agora no início de fevereiro. Essa mudança, essa energia que mudou, ela mudou para melhor. Foram quebras de paradigmas, foram mudanças internas nas pessoas, muitas pessoas sentiram dores, sentiram mal estar nesses dias de fevereiro, esses primeiros dias de fevereiro, sentiram uma certa confusão. E isso tem a ver com o eclipse, com esse alinhamento. E esse tipo de energia que é o que move o universo, é energia. A gente sabe que a nossa vida é movida por isso também. Pode ser uma energia boa, uma energia ruim, tudo depende do tipo de energia que vai nos afetar, que vai nos aprimorar. E isso é jogado em todo o universo. E eu acho que esse fim do mundo planejado do dia 16, esse dia foi colocado apenas para criar medo, para criar uma energia baixa. A gente sabe que o medo leva a energia a cair lá embaixo. Então, eu acho que eles tiveram uma certa preocupação com essa liberação de energia positiva que teve no universo e criaram justamente o fim do mundo para amedrontar as pessoas, para deixar as pessoas para baixo. Então, esse tipo de energia negativa simplesmente tentou anular essas mudanças que poderiam vir a ocorrer na humanidade. Então, quem estava preparado, quem já estava alinhado, já não se preocupa mais. Mas as pessoas que estão desavisadas, as pessoas que estão passando pela modificação, elas não reparam isso e acabam entrando no clima. Acabam ficando preocupadas com medo, com medo do Nibiru, com medo de um planeta que pode se chocar com a Terra, um cometa, um asteroide, enfim. Tudo que pode vir lá de forma super vulcão, um terremoto. E esse tipo de coisa acaba assustando a maioria e isso cria energia ruim. Experimenta ficar dentro de um lugar. Vamos pegar um exemplo de um elevador. Eu não sei se vocês já assistiram, existe um filme chamado Demônio. O título é sensacionalista para chamar atenção mesmo. Mas o filme tem uma moral bem bacana. É um elevador que acaba ficando preso na metade do caminho e não tem como sair. Eles ficam presos lá dentro e são pessoas normais. Cada um tem sua vida, mas ali dentro eles se revelam. Porque começa uma energia densa, uma energia negativa. Eles começam a mostrar os medos deles e um medo toma conta do outro e cria uma energia muito densa. Uma energia assustadora que pode causar fenômenos de paranormais. Então amplie isso para o tamanho do planeta Terra. Tendo que lidar com todo tipo de energia de todo tipo de pessoa. Então funciona praticamente assim. As pessoas começam a ficar negativas, tudo fica mais negativo. A energia fica densa, fica pesada, os dias ficam arrastados. É isso que a mídia quer. A mídia quer que o povo tenha medo. O medo pode ser controlado. Se tiver uma libertação, uma mudança energética que está acontecendo no nosso universo, está afetando o nosso planeta e está mudando as pessoas. Se isso chegar a mudar as pessoas, modificar elas como deve ser, a grande potência, a grande elite não vai conseguir controlar isso. E esse é o medo deles. Então muitos fins do mundo serão criados ainda para baixar essa energia do planeta Terra. Por enquanto a gente fica aqui editando e publicando matérias. A gente sabe que o outro lado da moeda deve ser levado a público. Então a gente vem para esse lado para explicar a vocês da nossa visão de como pode ser manipulado as notícias e a mídia pode criar um ambiente de terror para a população. Para então conseguir controlá-los. Então é isso pessoal, era isso que eu queria falar, que fora fim do mundo e fora Nibiru, a NASA descobriu vários planetas. Existe vida neles e estamos perto de termos essa confirmação, pois a população só acredita quando a NASA fala. Eles não vão atrás para pesquisar, que a NASA já sabe há muito e muito tempo de muita coisa, mas vai soltando os grãozinhos aos poucos para os pombos. Então é isso aí pessoal, fiquem de olho na verdade, sempre tem alguma novidade rolando, todo dia tem matéria nova. Inscrevam-se dentro do site para receber direto no e-mail, que é bem bacana, já que o Facebook complica a divulgação das notícias. E nos vemos até o próximo vídeo. Valeu! E aí